E hoje a gente está aqui no Espaço do Churras para mostrar uma churrasqueira diferente. Estou aqui com o Daniel. E aí, Daniel? Vamos churrasquear hoje? Bora! Hoje o churrasco vai ser na churrasqueira gourmet, que é uma churrasqueira dois em um, que é uma churrasqueira a carvão com trempe de fogão a gás. O que nós vamos preparar aí no nosso churrasco de hoje? Bom, hoje a gente tem aqui um chorizo e um Denver. Olha isso aqui. É bonito, hein? Bora! Vamos lá, vamos começar aí pelo acendimento da churrasqueira, que é a carvão, né? E começar esse churrasco, porque vale a pena acompanhar. Beleza? Me dá a grelha que eu tinha que segurar aqui, enquanto eu conto um pouquinho aqui sobre ela. A grelha a gente tem 60 por 45 centímetros de tamanho, uma grelha de um bom tamanho. É uma grelha que lembra um pouquinho o formato moeda, só que ela tem um formato aqui mais oval, os furinhos são mais ovais, dá um visual que eu particularmente gostei bastante. Mas o importante é botar a carne em cima e churrasquear bem aqui. E cabe muita carne. Vamos lá. Ó, o acendimento aqui é normal, cada um tem o seu jeito aí de acender o carvão, sua técnica. Ó, a minha é o seguinte. Quer fazer como? Papel higiênico. Faço aqui, né, um potinho, uma florzinha, canega, coloco o carvão aqui, ó, óleo e fogo. Vale a gente falar, a gente tá acendendo aqui usando óleo, pode demorar um pouquinho mais pra pegar, mas é muito mais seguro do que usar o álcool líquido, né? Vamos evitar acidentes aí, ó. Por favor, faça de alguma maneira mais tranquila aí do que o álcool líquido, beleza? Enquanto a gente espera aqui a churrasqueira acender, vamos contar um pouquinho aqui das características dela, tá? A gente tem primeiro as dimensões. Que espaço que ela vai ocupar aí no seu espaço gourmet, né? Ela tem 1,35m daqui aqui, por 50cm de profundidade. Essas bancadas aqui laterais servem bem como apoio. Elas estão aqui, ó, curto muito, 80cm. Isso aqui serve muito bem pra apoiar uma tábua, apoiar a carne. E do outro lado, mais do que apoio, a gente tem uma trempe de fogão. A gente tem uma boca de fogão na lateral, né? Que é um fogareiro a gás, bastante potente, que dá pra fazer todo tipo de acompanhamento. E ainda um detalhe, você vai tá lá no meio do jardim, no meio da piscina, próxima área da piscina, e a pessoa consegue ali, ó, controlar tudo com acendimento automático. Ó, bastou um clique aqui, ó. Tá? Você já consegue ligar o fogareiro e ter todo o controle de intensidade como uma boca de fogão normal. Aqui não tem que explicar pra ninguém como funciona, todo mundo conhece. É, é verdade. Outra característica legal que eu já tinha falado, né, é a grelha. A grelha é robusta, né, bem feita, tá? Uma grelha de 60 por 45, como eu falei. Nessa grelha aqui, a churrasqueira, você vai gastar pouco carvão, porque é uma churrasqueira que ela não é muito profunda. Então você vê que a gente não fez uma montanha de carvão, foi só um montinho aqui. E assim que isso aqui pegar, virar brasa, a gente vai começar o churrasco. Legal. A grelha a gente tem 60, né, por 45, e ela se encaixa aqui, ó, e é removível muito facilmente na hora de fazer uma reposição de carvão. Basta levantá-la aqui, ó, pra poder repor o carvão, né, quando isso for necessário durante o churrasco. Depois a questão da limpeza, né? Sim, e pra limpeza também é uma grelha plana, mais fácil de limpar, né, todo churrasco dá um trabalhinho pra alguém no final, porque senão era a diversão, né, mais do que perfeito, mas faz parte, né, e é uma parte importante também, tem que sacanear alguém no final e falar, pronto, a grelha é sua, né, vamos ir. Gustavo, vou deixar você aqui olhando a carne pra eu fazer um acompanhamento pra gente aqui na lateral. Vamos lá aqui na churrasqueira, que aqui a carne vai sair rapidinho. Pode deixar que eu vou vigiar isso aqui. Fazer uma farofinha de manteiga. Eu acho uma vantagem bem interessante, cara, ter essa trema de fogão, né, porque aqui, ó, a gente agiliza e faz o rango pra turma toda. Aí. E pra quem ficou com qualquer dúvida sobre a churrasqueira gourmet, tem um link aqui na descrição desse vídeo, é só clicar ali pra falar com a equipe do Churras e esclarecer qualquer dúvida aí sobre prazo de entrega, sobre preço, qualquer informação que você queira saber sobre a churrasqueira dois em um, beleza? Gustavo, vamos com carne assada, chegou a melhor hora aqui também, vamos lá. Espalhar mesmo aqui e... Bora provar isso aí? Bora! Você vai de Denver ou de Churras? Eu vou de Churras aqui, vem. Vou de Denver. Denver? Opa! Ó, vamos lá? Muito bom! Tá bom! Tá bom!